E aí Você tá doido meu patrão A lenda voltou Moisés Ontem já tava animado Primeiro drop do dia, vamos? Vamos? Vamos Primeira do dia Rapaz, o cara veio de crime já, hein? Ah Aqui tá desarrumando Como essa rampa é de ângulo A gente deixa esse cobertor Pra chuva não levar embora Previsão tá de chuva O que que deu? Todas as rampas que eu tava descendo agora, atrás de você Todas eu assustei A hora que eu assustava foi descendo Eu falei Eu achei que eu ia pro caneco Vamos outra? Vamos Voltou Seis meses parado É uma tortura, eu já quero parar de novo Bora? Bora Seis meses Eu não vou pular Eu não vou pular no embalo que a primeira ali é estranho né? E aí? Parece que eu vou morrer, é estranho velho, é muito diferente Mudou bastante É o contrário não é? Está estranho, eu não estou achando aquele... Eu já acho Soltar aqui vai? Soltar aqui Hã? Fez do Hugo Que mata essa curva aqui, aqui é um Ficamber A estreia Fez uma para ameaçar, agora eu acho que vai pular Deixa, deixa Essa é um negócio tenta Haha